Católicos e evangélicos discordam em muitos temas. Oração a Maria e aos santos, sucessão apostólica, purgatório e muito mais. E temos que admitir que os evangélicos têm crescido e tomado membros da Igreja Católica aqui no Brasil por serem capazes de refutar com muita facilidade várias crenças católicas que não têm embasamento bíblico ou que até mesmo vão contra a Bíblia. Mas qualquer católico um pouco mais preparado levanta um argumento que deixa muito evangélico sem explicação. Porque a Bíblia Protestante tem 66 e não 73 livros como a Bíblia Católica. Será que não estão faltando livros nessa Bíblia? Quem deu autoridade para evangélicos escolherem que livros devem fazer parte da Bíblia? Mas antes, se você está cansado de ler a Bíblia e não conseguir entender o que o texto está falando mas quer aprender a interpretar com facilidade qualquer texto da palavra eu te sugiro o curso Interpretação Bíblica Gênesis Apocalipse. O link para adquirir está aqui na descrição. Para começarmos a entender melhor esse assunto, precisamos saber de uma diferença fundamental entre evangélicos e católicos no que se refere aos livros que devem fazer parte da Bíblia. Católicos acreditam que a Bíblia é uma coleção autorizada de escritos. Ou seja, a Igreja Católica dá aos livros da Bíblia sua autoridade como escritura. Já os evangélicos creem que os livros da Bíblia têm autoridade inerente. Quer você reconheça ou não, eles ainda têm autoridade. Isso significa dizer que não importa o que alguém ou instituição diga. O que importa é o que o livro diz. Se ele está de acordo com o resto da escritura, quem o escreveu e por aí vai. Mas vamos começar pelo cano. Conjunto de livros que se considera de inspiração divina do Novo Testamento. Começaremos por ele porque tem menos debate sobre os 27 livros. Os dois grupos acreditam que eles foram escritos no primeiro século porque todos eles têm características específicas e qualificações de autor que os diferenciam de outros documentos históricos. Desde o início, as comunidades cristãs reconheceram que os apóstolos tinham autoridade para escrever palavras das escrituras. Seus ensinos autênticos eram aceitos pela Igreja Primitiva como parte das escrituras. Logo, a maior parte do Novo Testamento pertence ao cano por causa da autoria direta dos apóstolos. Mas ainda ficam de fora cinco livros que não foram escritos por apóstolos. Deles, quatro foram rapidamente aceitos por causa da relação que o autor tinha com um dos apóstolos. Fica faltando então o livro de Hebreus, que não se sabe quem foi o autor. Mas mesmo esse livro foi rapidamente aceito porque a teologia do livro concorda com o resto da Bíblia. Não há quem leia esse livro com seriedade e possa dizer que ele não deveria fazer parte do cano. E isso nos leva ao centro da questão da canonicidade. Para um livro pertencer ao cano, é absolutamente necessário que ele tenha autoridade divina. Se as palavras do livro são palavras de Deus, embora de autores humanos, e se a Igreja Primitiva, sob a direção dos apóstolos, preservou o livro como parte das escrituras, então o livro pertence ao cano. Mas se as palavras do livro não são palavras de Deus, ele não pertence ao cano. E uma das formas mais simples de saber disso é se o livro concorda com o restante das escrituras, sem contradição. Uma curiosidade é que em 367 d.C., a 39ª Carta Pascal de Atanásio continha uma lista exata dos 27 livros do Novo Testamento que temos hoje. Essa é uma das mais antigas listas definitivas do nosso cano de hoje. Agora chegamos à parte mais complicada desse assunto. Os livros do Antigo Testamento. Na Bíblia Católica, há sete livros a mais do que na Bíblia Protestante. Esses livros, chamados por protestantes de apócrifos e de deuterocanônicos por católicos, foram escritos entre o período de Malaquias e Mateus. Para começarmos a explorar esse tema, é preciso saber, antes de tudo, que o Antigo Testamento Protestante é similar ao Tanakh, a Bíblia dos judeus, ou seja, sem os livros apócrifos. O Talmud, uma coleção de livros sagrados dos judeus, diverge sobre quem compilou o Tanakh. Mas em alguns trechos diz que a maior parte do Tanakh foi compilado até 450 a.C., e desde então ele permanece inalterado. Assim, o Antigo Testamento foi escrito aproximadamente de 1400 a 450 anos a.C. Se datarmos a Geu em 420, Zacarias em 520 a 518 e Malaquias em 515, teremos ideia das datas aproximadas dos últimos profetas do Antigo Testamento. Logo, os livros chamados apócrifos ou deuterocanônicos, que foram compostos depois desse período, não entraram no cânon judeu, ou seja, os livros escritos depois desse período não eram aceitos pelo povo judeu como obras dotadas de autoridade igual a do restante das escrituras, e por isso não estão no Tanakh. Flávio José, o maior historiador judeu do primeiro século, explicou, Portanto, também do ponto de vista de Joséfo e de muitos de seus contemporâneos, não houve nenhuma palavra de Deus acrescentada às escrituras após cerca de 435 a.C., eliminando assim os livros desse período. Outro argumento muito forte contra os livros apócrifos se encontra no Novo Testamento. Lá, não há citações feitas por Jesus e pelos seus autores aos livros apócrifos. Em uma contagem, Jesus e os autores do Novo Testamento citam mais de 295 vezes várias partes das escrituras do Antigo Testamento como palavras autorizadas por Deus, mas nem uma vez sequer citam alguma declaração extraída dos livros apócrifos ou qualquer outro escrito como se tivesse autoridade divina. Não bastasse isso? Lembra que falamos que para um livro ser considerado palavra de Deus, ele precisa estar de acordo com o que é ensinado no restante da Bíblia? Afinal, se é palavra de Deus, não pode haver contradição. É exatamente isso que não acontece com os livros apócrifos. Observe o que diz Tobias sobre esmolas. Porque a esmola livra da morte, ela apaga os pecados e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. E outra parte do livro defende novamente a mesma ideia. O problema dessa afirmação é que se a esmola tem o poder de dar a vida eterna, apagando os pecados, para que Jesus veio à terra? O sofrimento dele para nos salvar foi inútil. Basta ajudar os pobres e necessitados e pronto, cada um pode conquistar a sua própria salvação. A verdade é que, pela graça, sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Segundo a Bíblia, dar esmolas não salva. O que salva é crer em Jesus. Aquele que crê em Cristo e tem o Espírito Santo dará esmola não para granjear sua salvação, mas porque é obrigação de cada um como servo de Cristo. A fé sem obras é morta. Em Baruch é dito que Deus ouve as orações dos mortos, o que não tem qualquer respaldo no restante da Bíblia. E em segundo Macabeus, o próprio autor, no fim do livro, se mostra pouco convicto da qualidade da sua obra. Finalizarei aqui a minha narração. Se ela está felizmente concebida e ordenada, era este o meu desejo. Se ela está imperfeita e medíocre, é porque não pude fazer melhor. Imagine você considerar inerrante um livro em que o próprio autor se mostra pouco convicto da qualidade. Tem como considerar um livro assim em palavras de Deus? E o mais interessante é que ele está certo. Em Macabeus há erros históricos e geográficos. Logo, a sua narrativa ficou imperfeita e meio medíocre mesmo. Não bastasse tudo isso, temos ainda Meritão de Sardes, que nos escreveu sobre o que é possivelmente o mais antigo cano cristão do Antigo Testamento conhecido, depois de ter viajado por toda a Palestina tentando obter informações sobre esse assunto. Ele não menciona nenhum livro apócrifo, mas inclui todos os nossos livros atuais do Antigo Testamento, faltando apenas o livro de Esté. Mas se tantos fatos depõem contra os livros apócrifos, por que a Igreja Católica manteve esses livros? Bem, esses livros foram adicionados no cano principalmente por sua inclusão na Septuaginta. A primeira tradução grega da Bíblia hebraica, compilada durante esses séculos de silêncio. Outro bom motivo para a manutenção e defesa desses livros é o dinheiro. O livro de Macabeus ordena a oração pelos mortos dizendo É um santo salutar pensamento e este de orar pelos mortos. E fazer uma missa para orar pelos mortos não é de graça. A propósito, nem é preciso dizer que essa crença vai diretamente contra o que é ensinado no restante da Bíblia em diversos textos. Depois que alguém morre, acabou, nada mais pode ser feito por sua alma. Pelo menos, esse é o ensino do restante da Bíblia. Agora some o que é dito em Macabeus com o Eclesiástico que ensina que da esmola propicia expiação pelo pecado. E teremos a justificativa para a venda de indulgências, uma maneira de resgatar um ente querido morto do julgamento pagando dinheiro. Com dinheiro, a Igreja Católica conseguiu financiar as inacreditáveis paróquias e igrejas que vemos hoje. Inclusive, durante a construção da Basílica de São Pedro, um slogan de marketing foi empurrado pela igreja para vender indulgências, dizendo assim que a moeda na caixa te lintar, uma alma do purgatório para o céu saltará. E esse foi um dos motivos para que em 1517 d.C., um homem chamado Martinho Lutero dissesse, chega! Ele revisou a Bíblia Católica, que era escrita exclusivamente em grego ou latim, idiomas que a maioria do povo comum da Alemanha nem sequer entendia, e propôs seu próprio cânon em 1522. Ele atribuiu sete livros adicionais do Antigo Testamento a uma seção chamada de Apócrifos, e determinou que eles fossem úteis, mas não como escritura. Mas precisamos dizer que ele errou ao tentar remover Judas, Hebreus, Apocalipse e Tiago do cânon bíblico. Aparentemente, a razão é que esses livros iriam contra algumas de suas visões teológicas. Seja como for, ele não obteve êxito nessa ideia, e só os Apócrifos foram eliminados. Com o caos e a interrupção do controle causados pela Reforma, os líderes católicos foram forçados a responder e em 1545 realizaram o Conselho de Trento, numa tentativa de reparar o dano causado por Lutero e os reformadores. Eles reintegraram os livros que Lutero removeu, eles deram um novo título, Deutero Canônicos, tentando mais uma vez afirmá-los como escritura. Eles também afirmaram a doutrina da fé, mais obras, para ganhar salvação, e estabeleceram que tanto a Bíblia quanto a tradição da Igreja Católica têm autoridade igual uma sobre a outra. Os católicos afirmam que Lutero removeu esses sete livros com base em sua preferência pessoal, simplesmente porque não se alinhavam com sua própria teologia. Mas, nesse caso, isso não é verdade. Em resumo, haviam quatro razões principais pelas quais eles não foram incluídos no Antigo Testamento. 1. Eles não estavam no Antigo Testamento Hebraico original, o que significa que não foram aceitos como escritura pelos judeus na época de Jesus. 2. Eles contradiziam as doutrinas da salvação somente pela fé, que é proclamada fortemente ao longo do Novo Testamento. 3. A base histórica para sua inclusão não era tão forte quanto o cânon pré-estabelecido do Tanakh. E 4. O Novo Testamento nunca afirma nenhum desses livros como escritura. Os comentários são livres. Que Deus te abençoe e até a próxima. 6. O Novo Testamento